Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma coluna social aqui do Folha de Canela, os Stories. Luciana Regg foi a convidada especial para participar do provador Black Bull, com bate-papo sobre o seu estilo de vida, peças da loja que estão de acordo com o seu gosto, como fizeram fotos e vídeos durante uma semana no mês de outubro. O Sonho de Natal de Canela teve seu lançamento no dia 22 de outubro, no renovado Teatro Municipal de Canela, repleta de emoções e muita arte. Uma das atrações foi o Som do Vento, com participação especial de Renato Borghetti. Michele Svensen, proprietária da pista de patinação, localizada no bairro Carniel, em Gramado, propõe o projeto na Pista Música em Hall, que de sexta a domingo, a patinação é regada de muito rock e de muita música para agitar ainda mais quem passa por lá. Oi, nós somos da pista, na pista Música em Hall, aqui no sempre de sexta a domingo, estão todos convidados para vir dar uma patinada aqui e conhecer o espaço. O One Time Home Club é novidade em Gramado, com uma sala especial no complexo do Hotel Serra Azul, onde apresentaram em recente evento a proposta de casas e apartamentos no coração da cidade. Também será o local para reuniões e recepção aos clientes VIP para conhecerem os projetos das propriedades de alto padrão. Na foto, as profissionais de comunicação que receberam autoridades e convidados, Pathy Leivas e Fabiana Costa, ao lado de Alexandre Gelen, fundador e CEO da ICH Administração de Hotéis. Olá, Renata, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alexandre Gelen, eu sou diretor-geral da rede Intercity Hotéis, e estou aqui em Gramado hoje para participar do evento de lançamento do primeiro home club no Brasil, o One Time. Para nós é uma satisfação muito grande poder participar desse projeto, um projeto inovador, que traz para Gramado um espírito de sustentabilidade, de inovação, compartilhamento racional do uso do imóvel, que é o mais interessante, e numa área super privilegiada, a 300 metros da Boja de Medeiros, num mato encantador, com 64 unidades, espalhadas entre 24 casas e 60 apartamentos. Então, eu convido todos a conhecer o One Time Home Club Gramado. Também quem esteve presente no lançamento do One Time Home Club de Gramado foi Alexander Borges e Adriana. Essa proposta deste novo empreendimento é uma parceria, uma união, do Casa Hotéis e da ICH Administração de Hotéis. O DJ Rafael Stray da La Rosa dividiu o palco com Amon Lima, na inauguração do Dom Milo Coutina, restaurante com uma proposta totalmente italiana, localizado no Hotel Bonavita, um empreendimento da Gramado Parques. O restaurante também é aberto ao público e também visitantes. Então é isso, pessoal. Estes foram os destaques da coluna. Desejo a todos vocês uma excelente semana.